Hoje, pra mim, eu cansei, eu não quero mais, eu quero realmente ter um homem do meu lado que se posicione, se posicione mesmo. Eu tenho uma energia dominante, mas eu quero que o cara seja muito mais dominante que eu. Mas, Du, é importante isso, quando a gente fala sobre olhar para os nossos erros. Porque é um erro, quando você chega nesse lugar, depois de 15 anos, eu entendo assim, tá? As coisas tinham que acontecer do jeito que tinha que acontecer. Bom, tá? Mas a gente tem que aprender com elas. Eu tenho que entender, eu tenho que assumir isso, olhar para trás e pensar assim, aconteceu do jeito que aconteceu, mas assim, pontua o que você errou, o que está errado. Olha de frente para isso. Eu costumo dizer que a pergunta mais inútil que eu acho, é quando alguém fala assim, qual o seu maior arrependimento? Eu acho tão inútil essa pergunta. Porque é uma pergunta que faz a gente voltar no passado e faz a gente pensar em algo que não volta mais. E que não adianta, é uma perda de tempo a gente ficar falando do que se arrependeu. O arrependimento, ele só serve para quando você tem... Aprende com ele, com esse erro. Quando você olha, entende o que aconteceu e pensa, eu não quero mais passar por isso. E o que eu tenho que fazer para não passar mais por isso? Aprendi, vida que segue, daqui para frente. Porque esse erro, ele vai se apresentar de novo para você. E se você não aprender, você vai continuar repetindo. Toda vez que você vira as costas para um erro, ele vem e te ataca pelas tuas costas, de novo. Então, é importante você olhar e encarar de frente para os seus erros. E eu espero de verdade que ele consiga enxergar que ele teve os erros dele com ele mesmo, não foi comigo. Porque comigo ele só me tratou muito bem. E agora, ele errou com ele, entende? Então, assim como eu errei também, errei com ele, errei comigo e hoje eu reconheço. Então, hoje, na minha maturidade, conhecendo, de verdade, tendo total conhecimento sobre relacionamento, olhando para isso, entendendo que eu posso sim ser essa líder, essa diretora numa empresa, ter a minha energia super masculina, mas eu, quando você falou, como é que vira essa chave? Vira, vira, a gente consegue fazer isso. Porque eu quero fazer com que esse relacionamento dê certo. Hoje, para mim, eu cansei, eu não quero mais, eu quero realmente ter um homem do meu lado que se posicione, se posicione mesmo. Eu tenho uma energia dominante, mas eu quero que o cara seja muito mais dominante que eu. A ponto de dizer, ó, segura tua onda, sabe? Então, eu preciso fazer isso. E hoje eu entendo. Principalmente assistindo Palmo Mil Graus. Não tem dúvida. Você sabe que eu lembrei, né, meu vizinho? Não. Não, você não lembrou também, não? Conta pra gente. Não, eu quero saber se lembra pra gente falar junto. Se a energia é feminina, se elas conectam com a minha masculina. Como é que falam? Eu quero um homem que me pegue pelos braços e fale... O que ele fala, meu vizinho? Chega. Chega. Agora não. Agora. Vamos falar do meu jeito. Olha que... E aí o que ela acabou de falar, meu vizinho? Eu quero um cara que fale... Chega, calma. Calma, segurada. Dá uma segurada aí. É isso. É isso. Cara, eu queria que fazer um corte daquele com esse. Mano, que genial, velho. Quem é que falou isso? Lucas Cudeler. Nossa, isso é maravilhoso. Foi ele, né? Foi. É, foi ele. Quer assistir essa live completa? Todos os programas do Papo Mil Grau foram excluídos do YouTube. Eles foram levados para a maior comunidade de relacionamentos do Brasil, junto com aulas inéditas e transformadoras. No primeiro link da descrição, garante sua vaga com uma condição super especial. Depois você me agradece, viu? Tchau.